Família Knuawabubu Sukunamanei, Posto Administrativo Kelicai, Ramuto Co-Conselho Combatentes Libertação Nacional, Município Baucau, Halot Saudoso Carlos Felipe Ximenez Vasconselhos, Código Sorululi, Nia Isingmate, Ia Jardim dos Heróis de Ramuto Laga, Município Baucau. Saudoso Carlos Felipe Ximenez Vasconselhos, Código Sorululi, Moris Iha Wasufa, Sukunamanei, Posto Administrativo Kelicai, Iha Loron Sanuluresin Lima, Fulan Fevereiro, Tinan Reunida Tucia Lima Nuluresin Walu. Oan Husi Aman Matebian, Luiz Suárez, No Inan Benvinda Suárez. Saudoso Nia Participação, Luta Baucunrasican, Iha Base Apoio, Iha Loron Ruon Nuluresin Hito, Fulan Fevereiro, Tinan Reunida Tucia Hito Nuluresin Lima. Saudoso Rokar Guhanesan, Primeiro Delegado Fretlin, Iha Aldeia Wasufa, No Daikou, Iha Sukunamanei, No Kondekorado, Iha Certificado de Reconhecimento, Iha Tinan Reunrua Sanuluresin Hat, Husi CCF. Saudoso Nia Luta Baucunrasican, Iha Frente Clandestina, Iha Loron Ruon Nuluresin Lima, Fulan Zunyu, Tinan Reunida Tucia Sianulu, Toho Iha Tinan Reunida Tucia Sianulu Resin Sia. Saudoso Hanesan Membro Sagrada Familia, Saudoso Mos Holaparte Iha Caixa Havana, Membro CNRM, No Icus Saudoso Nia Luta Ba Libertasau Nacional, Ho Cargo Nudar Secretario Nurep. E o dia 1 de janeiro de 1979, to dia 31 de dezembro de 1979, Saudoso é tan castigo ca prisão preventiva e a Coramil Laga, PM Laga. E o dia 1 de janeiro de 1980, to dia 31 de dezembro de 1980, Saudoso é tan castigo detenção prolongada e a Coramil Laga, ca PM Laga. E o dia 1 de janeiro de 1981, Sr. João Brito, mas que defende nas seis saudosos e castigo, não é lá Sr. João Brito e a Fátima Nuelueli durante a Tinaíra. E em 1994, os saudosos é tan perseguição, o Sinangal e Namquilkai durante 24 horas, tamba causa o si via rádio. O Sinangal e Namquilkai, o Sinangal e Namquilkai continuam a prestar informação e apresentam o comando do Sector durante toda a ida. Osângal e Namquilkai, o Sinangal e Namquilkai, desde 20 anos after the gunroom will begin to working. E assim ruth a case derrotou para frectores em Norahola e Power. E o dia 2 de janeiro de 2020 que levam a quoi, e com que vencedores e com que vencedores na e então entrega Itania Aman Sir Lilith Baistado o dia stampa itani a malha que자는 bimã a mutua que o país é rinda herói da ramutu o dia ali no dia está o dia está o dia está o dia família decidir o dia o dia entrega agora Itania Aman Carlos Baistado o de Belé A lote do Estado é dignificado para a minha dedicação. Vice-presidente do Conselho Combatentes Libertação Nacional, município de Baucau, Manuel da Costa Alari Hateten, Conselho Municipal, pronto na FATIN, acompanha a FALUC no UAMQIAXIRA, que trata a sua doutrina pensão para transferir para o UAMQIAXIRA. Conselho Municipal, município de Baucau, com a FATIN, com a biografia do Conselho Municipal, com a FATIN, acompanha a FALUC no UAMQIAXIRA, que trata a sua doutrina pensão para transferir para o UAMQIAXIRA. Também, o Conselho Municipal, com a FATIN, acompanha a ajuda a todos os familiares. A FATIN, acompanha a FATIN. Saudoso, a COTU IS, e a residência, o Asufa Namanei, e a LORONRUA, FULAN SETEMBRO, TINANGNEI, com a idade nem nulo resígnese. Também, mora complicado. Saudoso, o significado, não é o Anhamutu, nem é. Entretanto, saudoso, retangou na reconhecimento do Estado Timor-Leste, o Ordem Nicolau Lobato, no Dedicação 814.